E saber o seguinte, já vendeu a Eletrobras, já vendeu a BR, tá fatiando a Petrobras, privatizou a BR. Vai dormir, maconheiro! Candidato Bolsonaro, o senhor tem 1,30 pra sua réplica. Olha, o PT foi contra o 400 reais lá atrás, votou sim, para de mentir. Tá no teu DNA, mentir, inventar não. Que vai vencer de novo, ele é de Deus, cê pode confiar, defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo, que vai vencer de novo, igual a ele nunca existiu, é a salvação do Brasil. É o capitão do povo, que vai vencer de novo, ele é de Deus, cê pode confiar, defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo, que vai vencer de novo, igual a ele nunca existiu, é a salvação do nosso Brasil. É o capitão do povo, que vai vencer de novo, igual a ele nunca existiu, é o capitão do povo. E esse é o nosso capitão, nosso querido e amado presidente. Valeu! Tchau!